11 Remédios Naturais para Curar Doenças Comuns Remédios caseiros naturais podem aliviar diferentes tipos de dor e fazer você se sentir muito melhor. Se você tem certeza de que a situação não requer cuidados profissionais, pode experimentar as alternativas naturais para tratar esses pequenos problemas de saúde de maneira eficaz. Assista ao vídeo até o final para aprender como se livrar de uma dor de cabeça, dor nas costas, enxaqueca, congestão nasal, doenças de pele e outras mazelas comuns. Dor nas costas Massagem Existem pontos de acupressão especiais na região lombar, logo abaixo da cintura e acima do quadril. Peça que alguém massageie o local para obter um alívio temporário. Além disso, você pode pedir a um dos seus familiares para massajar suas costas com álcool. Antes de iniciar a massagem, limpe a pele das costas. Respingue um pouco de álcool e massageie suavemente. Você também pode experimentar massagens com óleo de sândalo, que é muito popular pelo seu efeito relaxante. Tenha em mente que é melhor prevenir do que remediar. Aqui estão algumas regras importantes para ter costas saudáveis. Sempre erga e transporte objetos pesados com cuidado para evitar lesões. Nesse caso, a melhor opção é se abaixar flexionando os joelhos e nunca curvando as costas. Tente terapias de calor e frio. Alterne as compressas quentes e frias por 20 minutos. Para terapia fria, você pode usar um saco de gelo envolto em uma toalha. Escolha o colchão correto. Esse elemento é muito importante e não deve ser muito duro nem muito macio também. Você pode tentar dormir na posição fetal com um travesseiro entre os joelhos. Quando dormir de costas, coloque um travesseiro sob os joelhos. Para sair da cama, primeiro deite-se de lado. Depois deslize as pernas para o chão e então empurre-se para a posição sentada. Dessa forma, você não vai colocar pressão em excesso na região lombar. Além disso, você pode aprender uma maneira rápida de aliviar a dor nas costas. Ferva 4 xícaras de água com 1 xícara de vinagre. Adicione 2 colheres de sopa de alecrim. Deixe repousar por 5 minutos. Em seguida, use uma toalha para fazer uma compressa na área dolorida. Isso ajudará a diminuir sua dor nas costas temporariamente. Dor de cabeça Você sabe como se livrar de uma dor de cabeça sem fazer uso de comprimidos? Aqui estão 5 maneiras simples. 1. Deite-se e aplique uma compressa fria por 15 minutos na área dolorida. 2. Misture o suco de 1 dente de alho com 1 colher de sopa de mel. Essa receita reativa as áreas sensoriais do seu cérebro e faz com que a dor desapareça. 3. Coloque 2 fatias de batata nas têmporas por cerca de 30 minutos. 4. Chás de hortelã ou camomila são poderosos relaxantes que são frequentemente usados para o alívio da dor. 5. Tente relaxar fazendo uma massagem com movimentos circulares. Enxaqueca Existem algumas maneiras fáceis e naturais para se livrar dela. Cascas de banana Respingue um pouco de álcool numa casca de banana e aplique no seu rosto por 30 minutos. Acredita-se que as cascas de banana podem absorver toxinas e reduzir a dor de cabeça de forma natural. Amêndoas Comer 100 gramas de amêndoas por dia ajuda a liberar endorfinas, que por sua vez reduzem as terríveis dores de cabeça. Chá de camomila A camomila é usada há séculos para combater dores de cabeça e enxaquecas. Cafeína A cafeína é um poderoso vaso dilatador. Uma xícara de café preto forte sem açúcar vai aliviar sua enxaqueca. Compressas quentes e frias Tente relaxar em um quarto escuro e silencioso. Compressas quentes e frias aplicadas alternadamente em sua testa por 10 minutos ajudarão a relaxar os músculos da cabeça e a melhorar a circulação sanguínea. Nariz entupido Aqui estão quatro maneiras fáceis de limpar um nariz entupido. 1. Folhas de eucalipto Ferva folhas de eucalipto e inale o vapor, segurando a cabeça sobre esse chá e respirando profundamente. Isso vai lhe dar um alívio rápido e promover a drenagem dos seios faciais. 2. Canela Experimente um tratamento com uma mistura de folha de louro, sálvia e canela. Coloque as ervas em água quente por 5 a 10 minutos. Seu cheiro magnífico é tão forte que facilmente desobstrui um nariz entupido. 3. Mel e vinagre de maçã Misture um copo de água, duas colheres de sopa de vinagre de maçã e duas colheres de sopa de mel. Deixe descansar por 3 minutos antes de beber. 4. Água fervente Coloque um pouco de água em uma tigela e ferva até que comece a evaporar. Deixe sua cabeça sobre a tigela, cubra com uma toalha e inale o vapor. 4. Dermatite A coceira da dermatite pode, por vezes, parecer insuportável. Para se sentir melhor, experimente essas 4 receitas com ingredientes naturais. Aveia, levedo de cerveja, tomilho e árvore do chá. 5. Aveia Cubra 425 gramas de aveia com 4 xícaras de água. Ferva por alguns minutos, mexendo sempre. Deixe esfriar, faça uma compressa e aplique nas áreas afetadas. 6. Levedura de cerveja Misture a levedura de cerveja em pó com leite, iogurte ou suco. Essa mistura limpa a pele naturalmente e ajuda a lidar com a dermatite. 7. Tomilho Coloque um punhado de tomilho em uma tigela com água e ferva. Deixe esfriar e, então, aplique a infusão de ervas nas áreas afetadas. Isso ajudará a reduzir a coceira e irritação da pele. 7. Árvore do chá Polvilhe algumas gotas de óleo da árvore do chá em uma esponja e aplique suavemente nas áreas afetadas. 8. Dor de estômago ou azia Se você tem dor de estômago ou azia, não precisa correr para uma farmácia. Primeiro, tente estes remédios. 9. Chá de camomila A camomila ajuda a relaxar os músculos do estômago, aliviando a dor. 10. Canja de galinha Esta sopa ajuda a acalmar uma dor de estômago. Basta remover a gordura da sopa e adicionar um pouco de suco de limão. 10. Compressa morna Aplique uma compressa na área dolorida por 15 minutos. 11. Canela, hortelã e manjericão Coloque uma colher de sopa de cada ingrediente em meio litro de água e deixe ferver por 10 minutos. Beba um copo a cada meia hora e em breve você esquecerá o desconforto. 11. Suco de limão e bicarbonato de sódio Misture uma colher de chá de bicarbonato de sódio, um pouco de suco de limão e meio copo de água. Este remédio age como um antiácido natural, aliviando efetivamente a azia. 12. Tosse, resfriado e gripe Para se livrar rapidamente de tosse e resfriado, tente o seguinte. 13. Suco de laranja Beber suco de laranja no café da manhã todos os dias é uma ótima ideia para reduzir as chances de pegar um resfriado ou gripe. 14. Eucalipto Ele é antisséptico, antiviral e balsâmico, por isso pode ajudar a aliviar a tosse e até mesmo a combater a bronquite. 15. Xarope para tosse com mel e limão Misture duas xícaras de suco de limão e sete colheres de sopa de mel. Cozinhe por uma hora e meia. Deixe esfriar e tome duas colheres de sopa desse xarope a cada hora durante o primeiro dia. A partir do segundo dia, tome uma colher a cada três horas. 15. Uma tigela de sopa quente Tome uma tigela de sopa quente todos os dias quando estiver gripado. Suas propriedades antissépticas e anti-inflamatórias podem reduzir a dor na área da garganta e aliviar os sintomas da gripe. 16. Acne Coloque 10 pétalas de rosa em uma garrafa de água. Deixe descansar por 36 horas na geladeira. 17. Adicione um pouco de álcool e aplique uma vez por dia após o banho antes de dormir. 18. Mantenha água de rosas na geladeira. 18. Casca de laranja, aveia e iogurte Coloque um pouco de casca de laranja em uma tigela com água e deixe descansar por 24 horas na geladeira. 19. Corte em pedaços e devolva-os à tigela. 20. Em seguida, adicione 3 colheres de chá de farinha de aveia e 2 colheres de chá de iogurte natural. 21. Aplique a pasta no rosto limpo por 5 minutos. 20. Chá de limão Raspe um limão, adicione água e deixe ferver por 3 a 5 minutos. 21. Beba o chá duas vezes por dia para ajudar a desintoxicar a pele. 22. Mel e canela Faça uma máscara facial usando esses dois ingredientes e aplique nas áreas afetadas por 10 minutos. 23. Vinagre de maçã Dissolva um pouco de vinagre de maçã em água e aplique com compressas de algodão macio no rosto limpo. 24. Ajudará a regular o equilíbrio do pH da pele e a remover as células mortas. 25. Queda de cabelo Cebola, alho e limão Aplique suco de cebola ou alho cru espremido na hora diretamente no couro cabeludo. 25. Enxague bem com suco de limão após 20 minutos para remover o cheiro. 26. Cenoura e leite de coco Misture suco de cenoura e leite de coco e aplique no seu cabelo. Isso ajudará o cabelo a se manter saudável e forte. 27. Vinagre de maçã ou vinagre de arroz O vinagre é um ótimo remédio para lidar com a queda de cabelos, especialmente para o cabelo olhoso. 28. Também ajuda a melhorar a circulação sanguínea nos folículos pilosos. 29. Faça uma massagem no couro cabeludo com um pouco de vinagre dissolvido em água e enxague com água morna após 10 minutos. 30. Babosa Extraia o gel da folha de babosa e dissolva-o em uma tigela de água. 30. Aplique no cabelo e massageie o couro cabeludo. Enxague com água morna após 10 minutos. 30. Beterraba Ferva algumas beterrabas por cerca de 10 minutos. 31. Deixe amornar a água e aplique esse tônico no couro cabeludo e no cabelo de 2 a 3 vezes por semana. 31. Pressão alta Pontos 1 e 2 Não pressione a linha entre eles, mas em vez disso, acaricie bem devagar. 32. Faça movimentos leves com a mão de cima para baixo, mal encostando as pontas dos dedos. 33. Faça 10 vezes de um lado e repita o procedimento no outro lado por 10 vezes também. 33. Você deve massajar este ponto com as pontas dos dedos por cerca de 1 minuto de cada lado. 34. Aplique um pouco de força, mas não demais. Você não deve sentir dor. 35. A direção do movimento é irrelevante. 35. Problemas de fígado e rim 36. A caminhada taoísta ajuda a pessoa a lidar com problemas no fígado e nos rins. 36. Dentro da medicina chinesa, ela é vista como um tratamento eficaz para todas as doenças. 36. Tudo o que você precisa para realizar este exercício é um cobertor macio colocado no chão. 37. Ande de joelhos em um ritmo sem pressa, porém sem se apoiar em seus braços. 38. Realize o exercício por pelo menos 15 minutos por dia. 38. Você gostou de assistir a este vídeo? 39. Se sim, não se esqueça de clicar no botão curtir abaixo, 40. De compartilhar o vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal para ficar no lado incrível da vida. 41. De onde mexe, se inscrever no canal. 41. Defora noCaprio. 41. De na 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 term dele. 42. Dekarnya na 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 mí na 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 na